Daí nós vamos nos comprometer com essas pessoas que vamos cuidar, que esse dinheiro vai vir de volta em benefício, com infraestrutura, para o seu bairro, para valorizar também o imobiliário de todos os cidadãos de cadência. Voltando ao nosso assunto dos 140 anos da nossa cidade, que já vem desde o começo do mês, comemoração com torneios rurais, eu queria que o senhor falasse um pouquinho e até convidasse o pessoal que está em casa, que hoje vai ter festa, não é? É, hoje nós temos aí uma festa, uma festa de rua, com várias bandas, como você está aí, Cavaleiro do Forró e outros, o pessoal merece muito mais. Mas como eu disse a você, nós estamos comemorando o futuro, porque se a gente fosse comemorar hoje 140 anos e visse o que a gente perdeu, né? Você está vendo aí a vitória de Santa Ana, uma cidade que tem 140 anos também, se não comemora também agora, a mesma data de escada, né? Quanto a cidade desenvolveu? É uma cidade que tem uma tendência agrícola como a nossa, também tem, né? Mas tem aí várias indústrias que estão se instalando lá, né? Uma tensão maior, porque isso é uma questão de governo municipal, não é? E governo do Estado. Você tem que saber abarganhar as coisas, buscar e trazer e realmente aplicar de forma correta aquilo que é do povo. Nós temos aí o Cabo de Santo Agostinho também, uma cidade que é aproximadamente... É uma cidade que tem a mesma continuidade de escada, né? Pese a dizer, se é uma cidade mais velha do que escada, mas é uma cidade que está próxima, né? E a gente viu quanto essa cidade desenvolveu. Quando tem um governo, né? Um governante, né? Que tem uma visão administrativa diferente da do político, né? Que quer manter as pessoas na miséria, pra chegar lá e remediar. O político que quer ganhar as pessoas na conversa aí na lábia, né? E esquece de trabalhar e fazer as coisas, né? Pra fazer com que as coisas funcionem de fato, de verdade. Gerando emprego, trazendo saúde pra cidade, trabalhando dia e noite, né? Para que as coisas aconteçam. Indo buscar junto com o governo do Estado, junto com o governo federal, brigando pela sua cidade. Pra trazer recursos pra nossa cidade. E daí esses recursos realmente serem plantados. Eu digo pra você, eu estive em Brasília. Eu já fiz quatro viagens em Brasília. Já estive com o Osas Salles, que é o secretário do Ministério, que é do Ministro da Saúde. E daí, quero agradecer também ao deputado Fernando Filho, que destinou aí um milhão de reais pra gente aplicar na saúde. Se Deus quiser, o ano que vem a gente tá com esse dinheiro aplicado aqui. Fernando Ferro também, que é um deputado federal que tá aí sempre conosco também, destinando algumas coisas. Então, é essa parceria junto com deputados federais, deputados com o governo do Estado, que faz com que a gente vá buscar recursos. Porque se depender só da verba do município, com certeza a gente não vai poder fazer muita coisa não. Porque nós temos um débito urbano muito grande. A cidade cresceu urbanamente, mas não cresceu socioeconomicamente. Então, isso é péssimo. A cidade começa a ter um crescimento desequilibrado. As pessoas começam a... Isso gera uma série de sequelas, né? Da prostituição, isso gera sequelas da questão da violência. As pessoas não têm emprego e daí as pessoas não têm expectativa. A saúde também não se fala. A questão da saúde, né? A questão também de saneamento básico. Quero agradecer ao governador, as nossas conquistas aí, atendendo o nosso pedido, né? De inaugurar o matadouro. Esse matadouro tá gerando emprego em escada, tá atendendo as cidades e vizinhas. Estamos agora com essa reforma do mercado, né? De carne, pra que a gente tenha um mercado onde as pessoas possam entrar, né? Num ambiente sociável, né? Que as pessoas possam entrar e se sentir bem. Um ambiente até de lazer na hora da compra. E agradecer ao governo também a questão do saneamento básico. Nós estamos retornando agora com o saneamento básico, que estava aí parada há mais de três anos, né? Mais de quatro anos. A cidade vem sofrendo muito com isso. Porque você tem uma ideia, um real que ele gasta com o saneamento básico é três reais a menos que o governo gasta com a saúde. Então, nós estamos aí retornando à questão do saneamento básico. O mês que vem, o governo já foi feita a licitação, a verba já está disponível. Se Deus quiser, nós vamos concluir a questão do saneamento básico. Junto com a Compesa, o governo atendeu o nosso pedido. E daí nós já conseguimos um motor para que bombeie mais a água, né? Lá de Pataxoca. De Pataxoca para cá. E hoje a questão não é mais de água. Como a maioria das pessoas já sabe, nós temos aí um reservatório de tratamento de água. Que foi feito para 18 mil habitantes. Hoje nós temos 70 mil habitantes, aproximadamente, com o mesmo reservatório. Então, estou aí junto com o governo do estado, já tive uma audiência com o secretário da Compesa. E daí eles já estão dando atenção máxima para que a gente consiga, já agora a partir de julho, começar esse novo reservatório. E daí vai atender de uma vez por todas a questão do tratamento. Porque a água nós já temos. O tratamento, para que as pessoas tenham água de qualidade, né? Fecheira já começou também toda a tubulação. Então, é muito bom quando você tem o apoio do governo, né? E tem a credibilidade do governo. Que muitas vezes você é do mesmo partido do governo, da base do governo. Mas o governo não confia na sua administração. E graças a Deus o governo está empenhado na nossa administração. Sabe da nossa dificuldade, como a gente controlou a prefeitura. Mas quer ajudar e eu tenho certeza absoluta. Que nós, escadenses, vamos ter um novo tempo, né? Com tudo isso que é almejado, né? Para toda a sociedade. Que é educação, saúde, água com qualidade, geração de emprego. Temos aí já duas fábricas aprovadas. Tem mais oito fábricas. Para ser daqui para o final do ano, né? A gente já está com a documentação já pronta, tudo aprovado. Já começamos agora, esse segundo semestre, agora com quatro fábricas também. Já com a infraestrutura sendo montada. Para isso, nós estamos aí com 300, 500, 500 escadenses, né? Mulheres, homens e jovens se capacitando para o mercado de trabalho. Concursos que nós estamos, que nós trouxemos, né? Está sendo elaborado pela prefeitura de escada. Junto também com o Codep Fiden, que é um órgão que vem para cá para nos ajudar. Para que a gente tenha um crescimento organizado. E daí, Daniel, eu tenho certeza absoluta que o ano que vem nós vamos poder vir para aqui, para cá, né? Para já mostrar, já inaugurar. E eu quero, se Deus quiser, o ano que vem estar na rua, todos os meses inaugurando uma obra, todos os meses mostrando para as pessoas, né? O potencial que a escada tem por ser uma cidade hoje que faz parte do Compasso do Suave. Por ser uma cidade hoje integrada ao Governo do Estado, né? Que tem a credibilidade também do Governo Federal, que vai buscar os recursos e aplica os recursos. Nós temos aí, hoje, já cinco projetos do Governo Federal sendo instalados, que já foram instalados o CRAS, né? O CRES e a assistência psico-social. O CRES e a assistência psico-social.